Bom galera, esse é o nosso segundo vídeo, a parte 2, continuando aqui o diário de produção número 4 de Monster Hunter Road com as principais novidades aí do segundo grande update, que vai chegar tanto para o World como Iceborne, ok? Se você não viu a primeira parte, vai estar passando aí no izinho, eu vou deixar na descrição, assista lá, que tem muita coisa legal também. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui agora. Novidades sobre as terras-guias. Em outubro eles falaram sobre as atualizações de Guiding Lands, né? Que iriam deixar a experiência mais divertida. Agora vai ter algumas atualizações para deixar melhor as terras-guias. Queriam resolver dois problemas específicos. Diminuir uma região específica, olha só que legal. Agora você tem a opção de reduzir o nível de uma região manualmente, tá vendo? Isso era uma coisa que os jogadores pediam muito, cara, e é legal, né? Ver a Capcom vindo o feedback e realmente atendendo, né? Então agora você tem a opção, vai lá na região que você quer, reduz o nível dela. Muito, muito bacana. Segundo modo multiplayer, obter rastros especiais analisados nas terras-guias, quando ou quando a análise está terminada, outros jogadores na sua expedição agora vão obter os mesmos rastros especiais. Ah, legal, cara. Então se você, todo mundo que está ali junto, né? Se alguém pega um rastro especial, vai servir para todos que estão ali na mesma, compartilhando a mesma terra-guia naquele momento, né? Então dessa forma os jogadores obtêm mais rastros especiais. No modo multiplayer, legal, gostei. Armas. Ah, tá. Lembra da armadura do guardião? Para quem não lembra, a armadura do guardião, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como é que pega ela. Se você não viu, dá uma procuradinha aí, a armadura do guardião. Essa armadura, ela foi disponibilizada para a galera iniciante que está querendo, está ali ainda jogando o Word Base. A Capcom quer que esses jogadores cheguem na expansão o mais rápido possível, tá? Uma coisa é porque ela quer o dinheirinho, né? Ela quer que você compre a expansão. E também porque a maioria dos jogadores agora, no momento, já está em Iceborne, né? Então é do interesse dela que os jogadores que estão no jogo base finalizem logo e pulem para a expansão. Então, ela deu essa armadura do guardião. Agora, ela vai trazer novas armas também para ajudar essa galera a zerar mais rápido, tá? E essas armas vão se chamar armas defensor. Legal. Então, novas armas no acervo, né? Mostra aí monstros do low rank. Podem ser forjadas lá no ferreiro. Então, você vai lá forjar equipamentos, armas, Great Sword ali, por exemplo. E vai estar lá, ó. Defender Armor, né? Na versão em inglês. Deve estar defensor, né? Em português. E essas armas vão ser melhores, né? Vão ajudar bastante a você conseguir progredir na campanha. Aí, ó, eles falam. Vai ajudar você a concluir o World Base rapidamente. Novidade sobre o quarto. Para a galera que curte ali customizar o quarto. Esse é o quarto do Ishihara-san. Do diretor principal. Saudações. Você estava esperando visitas? Esse quarto já está decorado com algumas das novidades que vão vir na atualização. Um conjunto de estilo japonês. Ó, vão chegar novos cabelos também, para customizar o personagem. Só que é pago. Vai ter também, ó, novos bonecos, para você colocar na mesinha lá do quarto. Vai ser pago, né? Vai ter boneco do Velcana. Você viu o boneco do Velcana lá? Que lindo, né? Leixiana, Biotodos, Nagakuga, Glavenas. Pô, da hora. Reprodutor de música. Vai ter novas músicas. Também, legal. Conjunto de músicas adicionais. Volume 2, Volume 3. Beleza. Vamos seguindo. Ok, pingente. Ah, pingentes pagos também. Tá, a atualização anterior adicionou a possibilidade de você convidar as pessoas para o seu quarto. Para visitar o teu quarto, ver como está, né? Agora vai ter uma opção de comunicação com as pessoas. Acho que são mensagens pré-programadas, né? Não sei se você vai poder digitar. Ó, tem mais algumas adições aqui. Então, aqui eu acho que é um geralzão, né? Das atualizações da 12.1. Então, Zenogra Tenebroso adicionado. Nerd Gigante aguerrido. O Ruiner, Nerd Gigante. Um pouquinho de história, né? Adicionada. Que é uma cena agora para a região da Tundra. Novas armaduras, né? O set de armaduras do Castigian. Alguns recursos de sistema, né? Novas decorações, músicas, design de cartões de esquadrão. O que mais? Rastros especiais, né? Então, aqui é um resumão de tudo que a gente já viu. Algumas poses novas com a arma. Legal. E, opa, o que é isso aqui? Vamos ver isso aqui, se tem alguma coisa importante. Tá. Alterando o design para que todos os tipos de munição sejam recarregados ao sair da sua tenda. Com fuzil arco equipado. A opção de ajustar os níveis das terras guias. Estratos de quinceto vermelho e branco e laranja podem ser retirados da carroça. Na área de treinamento. As seguintes decorações são mais fáceis de se obter. Ó, joia da chama, do riacho. Ó, legal. Joias elementais estão mais fáceis de achar do que antes, né? A partir dessa próxima atualização. Joias de status, né? De elemento e status. Legal. Eventos sazonais de Astera. Vamos falar sobre o festival de Astera e o festival de Celiana. Estão para começar dia 20 de dezembro. Ah, legal. 20 de dezembro vai ter festival, então. Então, a gente vai lá para a área de encontro para mostrar como ela vai ficar decorada no festival. Um porquinho ali, né? Tema todo de japonês, ó. Você vê pelas luminárias, né? O que vai mudar? Opa, vamos dar uma lidinha rápida aqui. O terraço Lunada e Celiana irá abrigar o festival de boas festas. Beleza. Faça guerras de bolas de neve com a galera. Equipe armadura O-Long Alpha para obter bilhetes joviais VIPs mais facilmente. Resgate esses bilhetes para receber a armadura de camada especial do evento. Mais pingentes adicionais e armaduras em camadas também exclusivas do evento. Vamos dar mais uma olhadinha rápida aqui. E pedidos de pesquisa, títulos, planos de fundo e poses, ok? Algumas poses devem ser exclusivas desse evento. Roupa social para o porquinho. Itens especiais no vaporizador que a gente vai ganhar como recompensa durante esse período. Prévia de roupas especiais da assistente. A assistente sempre tem uma roupinha nova, diferente, né? Equipamento especial. O que mais? Bônus de login, caçadas limitadas. Todo dia vai mudar, né? Vai ser de forma diária, como é de costume, dos eventos desse tipo. Decidimos adotar uma temática japonesa pelas decorações, belas decorações. E os jogadores vão curtir esse visual. Novas roupas para essa ocasião. E há um item bem interessante que você pode ganhar durante o período, né? A gente ganhava fogos de artifício. No World Base, em Ice Board, a gente vai ganhar um boneco de neve. Então, você está ali no meio da quest, ou no final da quest, você usa o boneco de neve. Vai juntar bolas de neve dele e vai guerrear com as pessoas. Ah, para fazer uma zoeira no fim da quest, né? Você joga ali na neve, quando você acerta muita pessoa, a pessoa fica com cara de boneco de neve, ó. É mais para fazer uma brincadeira mesmo, socializar com a galera. Então, você vai ter alguns equipamentos únicos também, que vão dar para fazer nesses eventos. Ó, vai ter uma... Ó, que legal, cara. Uma armadura asiática, tudo baseado em temática japonesa, né? A roupa mostra o Nargaku e o Tigrex em uma estampa bem legal. E a roupa pro Rami, caraca, a melhor roupa do Amigato, mano. Olha só que bonita, cara. Algumas armas um tanto exóticas, ó, vai ter... Pô, legal, né? Deixa eu voltar aqui. Ele mostrou duas armas, né? Quais foram. Vamos ver aqui. Ó. Caramba! E isso aqui, cara? Aparece uma arma meio fraca, né? Ela parece de metal... ...puro. Olha esse martelo, cara. Lindão, gostei. E agora, gostaríamos de falar sobre alguns dos costumes e gestos que estão scheduleados... Alguns gestos novos que vão entrar pagos. Uau! Eles realmente significam business. Para a galera fazer aquela zoeirinha na internet. Então, nós oferecemos um monte de gestos de breakdance. Alguns movimentos de breakdance para a galera que curte, né? É uma forma de você apoiar os desenvolvedores, né? Se você está sempre ali jogando, esses pacotes pagos costumam ser bem baratinhos. Os japoneses devem comprar bastante, né, cara? Acredito eu. Então, aí tem várias coisas que vão chegar, né? Rapidamente aí. Conjunto de adesivos, cabelos, conjunto de gestos. E os eventos saisonais. Em janeiro, a gente tem o segundo aniversário de lançamento de Monster Hunter Road. Ali no início em janeiro, né? É incrível ver a paixão dos jogadores jogando esse jogo por dois anos, né? Para comemorar esse aniversário, a gente pensou em várias coisas diferentes. A área de encontro vai estar toda decorada também. Ele vai mostrar também como é que vai ficar a decoração da comemoração dos dois anos. Faz uma zoeirinha ali, falando que vai usar uma tecnologia ultra-avançada para se teleportar. Chegamos num piscar de olhos. Então, já mudou a decoração, né, da área de encontro. Ela está com as luminárias de velas agora. Então, é um negócio meio cibernético, né? Futurista. Ah, iríamos precisar de algo brilhante. Festival das estrelas, que vai chamar, cara. Várias estrelas. Então, pensamos em incorporar o espaço. As roupas vão parecer... Coisas... Aliens, né? Olha só o palico. Ele vai parecer um alienígena, cara. E as cores são bem diferentes, né? O que mais vai ter ali? Aqui, algumas coisas que vão... Que vai ter, né? Equipamento especial, equipamento novo para migato, pedidos de pesquisa, cartão de guilda exclusivo, roupa para o porquinho também. Mesmo esquema do festival. E tem especiais do vaporizador e etc. A gente não vê os felinos, né? Oh, que legal, cara. O design dos Monster Hunter antigo, cara. Dos gatinhos, mano. Vai vir no festival de aniversário. Da hora. Oxi! O gato maestro. Oxi! Um hammer com formato galinha. É isso mesmo? Que isso aqui, mano? Vamos dar uma olhada. Parece um hammer com... Ó, vai ter um... As orelhas de um elfo ali, né? Olha isso, cara. Esses japoneses são malucos, né, mano? Olha isso. O hammer vai ser um... Uma coxa de frango, mano. Japoneses e suas mentes, né? Eu secretamente criei algo para os jogadores de colocar em seu quarto. Encontrei os rascunhos do Puggy que vocês fizeram incluindo o jogo. Ó, que da hora. Que da hora, cara. Ele colocou como um quadrinho rascunhos que eles bolaram, né? Do... Do porquinho. Vai virar um item de decoração. Legal. Falar das poses. Temos um conjunto de poses à venda. Isso é bom para usar no modo novo, que é aquele modo de visão, né? Que você grava vídeos, tira fotos para postar nas redes sociais, com seus amigos e tal. Isso eu achei legal, cara. Você faz uma pose agora mostrando a arma que você está usando, né? Então, as armas, o design delas em Monster Hunter é muito lindo, né? Você tem uma pose que... Olha como o arco fica bonito. Mostrar a arma, assim, cara, é muito da hora. Teremos também conteúdos adicionais de qualidade que estarão disponíveis para compra. Então, cabelos também, poses exclusivas desse evento. Vai ter bonecos gratuitos ali da grande apreciação. Aqui é um resumão geral, né? Então, 5 de dezembro foi a primeira... Chega a grande atualização. Os inogres chegam junto. Dia 20 temos os eventos sazonais. Dia 24 de janeiro os eventos aí já do segundo ano. Dia 13 é a colaboração 2 de Horizon. Dia 27 é a colaboração 3 de Horizon. Obrigado por assistir esse diário de produção. Como sempre, quando tivermos novidades para anunciar, vamos compartilhar por aqui. Então, fiquem ligados. Vamos partir com a nossa despedida de sempre. Happy hunting! Legal. Bom, galera. Finalizado aqui, então, tá? Então, bastante novidade por vir aí, né? Inclusive, estranho. Eles comentaram que teria dois diários de produção. Diário 4 e 5. Repararam que eles não falaram do novo dragão nesse aqui? Será que vai pintar no próximo diário de produção? Ou será que esse monstro simplesmente vai surgir do além, né? Mas gostei bastante do que foi anunciado. A gente vai ter os festivais aí. Já vai ter a oportunidade da galera fazer todas as quests que foram anunciadas. Vamos ter o novo Nerd Gigante para começar a farmar, provavelmente, materiais melhores, né? Já falaram que vai facilitar a questão do drop das joias elementais e de status. Achei legal isso também. Curti esses ajustes para as terras-guias que você vai ganhar mais pontos especiais. Vai poder fazer a redução de nível. Então, bacana demais, como sempre, os desenvolvedores ouvindo feedback e fazendo um bom trabalho aí para a manutenção do jogo, tá, galera? E vocês, o que acharam? Deixem aí nos comentários se gostaram. O que você mais gostou dessas atualizações que estão por vir? Sentiu falta de alguma coisa? Comenta aí também, beleza? Se você não viu a parte 1 desse vídeo, volta lá e assiste que tem novidades. E é isso, galera. Vou ficando por aqui, então. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Talvez role live mais tarde se for rolar um monstro, hein? Valeu!